CAPÍTULO 716, REENCONTRANDO OS GUARDAS DA MORTE TRADUÇÃO, CYBERREVISÃO, RASTAR QC, BRU Saudações, Imperatriz Pirata Os piratas curvarão-se. A Rainha Lua Fria saiu da principal herança da herança do Imperador Pirata, e o ambiente ao redor foi substituído por uma gélida e prateada camada de luz do luar, como se estivesse em um desolado mundo estrelado. O luar enchia toda a área, e os piratas sentiam como se seus corpos estivessem sendo cortados por facas afiadas. A fria intenção viajou em suas almas. Se fosse necessário, com um pensamento ela poderia cortar qualquer coisa em dez mil pedaços. TÃO RÁPIDO O medo nos olhos do rei tubarão gigante foi substituído por respeito. Precisamente falando, a Rainha Pirata da Lua Fria agora era a Imperatriz Lua Fria. Ápice do Reino Vazio Espiritual Sua alma atingiu o máximo, e ela tem uma compatibilidade incrivelmente alta com o céu e a terra, o olho espiritual de Deus de Jaufeng viu as mudanças na Imperatriz Lua Fria. Seu domínio espacial se tornou um com o céu e a terra. Não havia falhas no domínio. Além disso, a Coroa Misteriosa que ela usava também chamou a atenção de Jaufeng. Essa Coroa Misteriosa estava de alguma forma ligada aos Dezoito Picos e à Montanha Central. Não só a Rainha Pirata Lua Fria se tornou uma Imperatriz, a Coroa Misteriosa também lhe dava algum tipo de proteção. Saudações, Imperatriz Pirata, os Reis Piratas avançaram e prestaram respeito e lealdade. A Coroa Misteriosa que ela possuía poderia invocar os tokens do Rei Pirata. Imperatriz Lua Fria, parabéns! Você agora é a Governante Suprema da Terra Santa dos Piratas. O Rei Tubarão Gigante forçou um sorriso e fez uma reverência. Mesmo estando no ápice do reino vazio espiritual, ele tinha que se curvar a Imperatriz Lua Fria. A Imperatriz Pirata poderia convocar os outros Reis Piratas, e eles governavam a Terra Santa dos Piratas. Essa era a lei da Terra Santa dos Piratas. A força e o status da Imperatriz Lua Fria atingiram o pico. Jaufeng, tudo isso é graças a você, Imperatriz Lua Fria revelou um raro sorriso de gratidão. Shua! Com apenas um passo, ela chegou do lado de Jaufeng. Era como se ela tivesse aparecido do nada. Jaufeng ficou chocado. Mesmo imperadores e imperatrizes não tinham a capacidade de se mover em vários milhares de milhas com um único passo. Eu me tornei a nova Imperatriz Pirata, sou protegida e fortalecida pela Terra Santa do Imperador Pirata. Isso tem um limite de dez anos e, durante esse tempo, não posso sair da Terra Santa dos Piratas dos Dezoito Picos, explicou a Imperatriz Lua Fria. Embora as pessoas que obtinham a herança do Imperador Pirata pudessem se tornar imperadores rapidamente, nem todos os Imperadores Piratas podiam se tornar verdadeiros imperadores tão rápido. Por conta da atual Imperatriz Lua Fria ser uma rainha no ápice e quase já ser uma Imperatriz anteriormente, que ela foi capaz de romper tão rapidamente. Aqueles que se tornavam um Imperador Pirata seriam protegidos pela Terra Santa do Imperador Pirata. A proteção da coroa do Imperador Pirata permitia que o Imperador ou Imperatriz Lua Fria não tivesse medo de qualquer outro Imperador pelos próximos dez anos. Neste exato momento. Ué! Uma força de sucção invisível surgiu do oceano, e eles foram incapazes de resistir a essa força. A Terra Santa da herança do Imperador Pirata está se fechando, a Imperatriz Lua Fria deu a ordem e levou os piratas para fora. Já o Feng guardou o navio fantasma e sentou-se no navio da Imperatriz Lua Fria enquanto navegavam pelo redemoinho gigante. No mundo externo, no centro do Cânion dos Dezoito Picos. Bum! Navios começaram a aparecer um após o outro no centro do redemoinho, junto com as horas de muitos reis e imperadores. A força dos reis piratas aumentou drasticamente após essa excursão, e já o Feng sentiu que a conexão entre seu navio fantasma e a Terra Santa dos Piratas foi cortada. Agora, o navio não estava mais restrito, e ele poderia ir com o navio fantasma para qualquer lugar. Há milhares de milhas de distância nas profundezas do oceano ilimitado. Reportando ao rei espiritual da morte, os piratas saíram falou um guarda da morte sobre um único joelho no convés. Já o Feng saiu. O rosto de Wenluan estava repleto de impaciência. Shua! Outro guarda da morte apareceu nesse momento. Relatório Má notícia Uma nova rainha pirata agora se tornou uma imperatriz do reino vazio espiritual o guarda da morte disse. Imperatriz do reino vazio espiritual As expressões do rei Ying e dos outros reis espirituais da morte mudaram drasticamente. A aliança pirata já tinha muitos reis e agora havia uma imperatriz. Isso não era bom. A nova imperatriz pirata será protegida pela Terra Santa dos Piratas e será extremamente difícil derrotá-la, uma mulher de manto preto disse. Ela tinha um rosto pálido e estava cercada por estranhas chamas brancas. Toda a sua pele era branca como se fosse um fantasma. Ela também era uma rainha do reino espiritual da morte. O outro rei espiritual da morte era um homem envolto em trevas que parecia não ter qualquer massa. Seus olhos verdes escuros pareciam flutuar no ar. Rainha bruxa, rei alma sombria, diga a seus subordinados para esconderem a aura dos seus tokens da morte, e diga para os guardas da morte se espalharem, o rei Ying ordenou. Uma imperatriz apareceu, falta de vontade apareceu no rosto de Wenluan. Agora, no lugar de perseguir Jaufeng, eles tinham que se esconder dele. Tudo o que precisamos fazer é ficar de olho em Jaufeng. O mestre está descansando e chegará em vários dias. Então tudo vai acabar, a voz rouca do rei Ying ecou pelo ar. Dos quatro reis espirituais da morte, o rei Ying era um rei no ápice, e ele era o mais forte entre eles. Eu terei a minha vingança. O rei inferno negro morreu por mim uma vez e não se recuperou ainda, Wenluan cerrou os punhos enquanto uma intenção assassina enchia seus olhos. Quando eles entraram no Jardim Abandonado do Semideus, Wenluan se tornou um rei espiritual da morte usando um método secreto, mas as leis do Jardim Abandonado do Semideus eram extremamente fortes, e forças externas não podiam ser usadas dentro dele. No final, quando ele se autodestruiu, o rei inferno negro enfrentou o impacto da explosão diretamente e foi destruído. Naquele momento, o cultivo de Wenluan caiu, e embora o rei inferno negro ainda tivesse parte de sua alma, ele ainda não havia se recuperado. Portanto, apenas três reis espirituais da morte estavam presentes. Luan, espere mais um pouco. Quando Jaufeng sair da Terra Santa dos Piratas ou a Imperatriz chegar, tudo chegará ao fim, a pálida rainha bruxa disse. No centro dos Cânion dos Dezoito Picos. Jaufeng, você realmente não vai ao meu banquete. Ainda te devo um favor. A Imperatriz Lua Fria sorriu e disse. Somente quando seu olhar pousou em Jaufeng, foi quando sua frieza foi substituída por um leve sorriso. Era como se ela estivesse olhando para seu irmão mais novo. Para a mais honrada Imperatriz Pirata, esse subordinado tem assuntos urgentes e não pode ficar. Espero que sua Alteza possa entender, Jaufeng brincou. Embora suas palavras mostrassem respeito, seu tom não. Depois de sua batalha de vida ou morte, eles ficaram amigos. Tudo bem, eu não vou te forçar a nada, mas se você tiver algum problema, você pode me procurar. Eu não devo sair da Terra Santa dos Piratas nos próximos 20 anos, disse a Imperatriz Lua Fria desapontada. Normalmente, quando os Imperadores Piratas se tornavam Imperadores do Reino Vazio Espiritual, eles não queriam ser os Imperadores Piratas pelo resto de suas vidas. O objetivo dos Imperadores era o ápice do grande Dei ou, a verdade por trás da imortalidade. O reino do Deus Celestial era o alvo para eles, e as recompensas por ser um pirata perderiam cada vez mais a atração para um Imperador. Claro, devido às regras da Coroa Pirata, a Imperatriz Lua Fria ainda precisava ficar na Terra Santa por no mínimo 10 anos, e já que ela gostava desse lugar, ela ficaria mais 10 ou 20 anos antes de sair e tentar avançar para reinos mais elevados. Adeus, Jaufeng não permaneceu por mais tempo. Ush! O navio fantasma voou pelo ar e desapareceu sob os olhares dos Reis Piratas. Esse Jaufeng é de fato misterioso. Do começo ao fim, ele parecia não estar interessado em se tornar um Rei Pirata ou até mesmo um Imperador Pirata. Um homem de cabelos dourados e um com uma longa barba olharam na direção do navio fantasma. Parece que eu posso ver através dele. A criança com pele dourada e aquele gato também são misteriosos o Imperador da Lua Fria murmurou. A chegada de Jaufeng não significou apenas que eles lutaram juntos. De certa forma, ele havia mudado seu destino. Depois de se tornar uma Imperatriz do Reino Vazio Espiritual e a nova Imperatriz Pirata, sua vida seria muito diferente daqui para frente. Um dia depois, o navio fantasma voou pelo ar e chegou na fronteira da Terra Santa dos Piratas no Cânion dos Dezoito Picos. Mestre, a nova grande matriz dos cadáveres amaldiçoados foi construída com êxito, relatou o líder de Templo Esqueleto. Dentro da cabine do Capitão, Jaufeng se sentou, mas sua expressão era solene e suas sobrancelhas estavam franzidas. Pequeno Kun Yun, você consegue sentir isso? Jaufeng falou de repente. Realmente, parece que alguém está nos espionando. Originalmente pensei que fossem os piratas, mas já estamos quase saindo da Terra Santa dos Piratas, a criança semideus assentiu com a cabeça. Miau miau. O pequeno gato ladrão também apareceu e jogou algumas moedas de bronze para o alto. A criança semideus olhou para o pequeno gato ladrão. Na cidade submersa, eles chamavam o pequeno gato de, pequeno gato ladrão legado do céu, mas não havia essa raça nas 10 mil raças antigas ou entre seus descendentes. A raça legado do céu é dividida na facção desafiadora do céu e na facção sábio. Poderia as habilidades de adivinhação deste gato estar relacionadas com a facção sábio? A criança semideus disse em voz baixa. Nesse momento, Zhao Feng riu e desapareceu do navio fantasma. Shua. Zhao Feng estava no convés enquanto seu olhar pousava no fundo do oceano a milhares de milhas de distância. Instantaneamente. Droga, eu fui descoberto. Uma sombra negra disparou pelo oceano. Ush. Vendo que foi descoberto, o guarda da morte se transformou em um feixe de luz negra e voou através do oceano ilimitado. Na minha maior velocidade, sou comparável a um rei. A esperança para minha sobrevivência até que os reforços cheguem esse guarda da morte foi classificado entre os dez melhores dos trinta e seis guardas da morte. Ele enviou mensagens com seu token da morte enquanto voava. Ele suspirou depois de voar dez mil milhas de uma só vez. Eu enfim escapei. Aparentemente, o alvo já havia matado reis de nível domínio, e ele até feriu gravemente um imperador durante uma emboscada. O guarda da morte suspirou e murmurou, mas neste exato momento, um jovem com asas e uma expressão de zombaria surgiu da névoa na frente dele. Como você pode? A expressão do guarda da morte mudou drasticamente. Que tipo de velocidade tem esse alvo da morte? Parecia que ele o estava esperando há muito tempo.